É... desde ontem às três da tarde. Aí como é que ficou? Olha o tanto de neve que deu aqui. Aí ó, vocês podem ver. Foi muito forte a neve. Pesada mesmo. Aí mostra atrás aí como é que o cara tá tirando. E aí eu vou mandar essa filmagem hoje pra lá. Ó, chega e mostra um pouquinho do parque agora. Aí como é que ficou o parque. Deixa eu dar uma corrida ali. Mostrar o parque como é que ficou. Ficou muito chique o parque, ó. Aqui o Jeová que tava filmando agora. Aí eu vou passar agora na internet. Pra galera. Só que fica muito grande. Aí eu tenho que filmar rapidinho. Dá 90 minutos de filme. Aqui é o velho nojento. Fica jogando neve na gente. 50 nojento. Aí eu vejo o que ele fez, ó. Só pra vocês terem uma ideia do tanto de neve que deu aqui, ó. Vou parar por aqui que senão vai ficar muito grande e não consigo transmitir. Tchau, galera. Hoje, dia 23 do 1 de 2005. Começou a nevar ontem às 3 horas da tarde e parou hoje de manhã. Agora por volta de meio-dia. É isso aí, ó. Que a gente passa aqui. Tchau. Tchau.